Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel Moraes e esse é o canal de Mãos Livreiros. Hoje eu apresento para vocês a resenha de uma graphic novel muito bacana, que é Januar Jones, publicado pela Editora VEC. Logo após a vinheta! Recebi recentemente a graphic novel Januar Jones Corrida Contra a Morte, publicado pela Editora VEC. De início eu achei muito bacana pelo simples fato dessa HQ ser holandesa, diferente daquilo que todo mundo costuma ler, que é o estilo americano. Ela pega todo o conceito holandesa, a cultura daquele país e foi traduzida então para o português. A história é ambientada em 1930 e conta então as aventuras da destemida aviadora Januar Jones. Ela vai participar de um rali em Monte Carlo, que é muito famoso porque esse rali acontece desde 1911. Desde então ela começa a cruzar diversos pontos da Europa partindo do seu local de origem e indo chegando até a então a famosa corrida. O que acontece é que ela usa um carro super revolucionário para a época e ela segue junto com um ajudante. Muita aventura, muita coisa vai acontecer nessa jornada, principalmente enfrentar os alemães que estão a perseguindo, como também a neve que vai atrapalhar um pouco. Porém no final você vai ver o quão gratificante é ler essa HQ. Eu achei muito bacana o jeito que a VEC trouxe para nós essa graphic novel. Por quê? Além de sair do contexto americanizado, aquele contexto padrão, ela traz uma outra cultura e o mais bacana, as ilustrações são muito similares, muito parecido com os traços das Aventuras de Tintin, super conhecida lá no passado. Inclusive, não faz muito tempo, saiu um filme, uma adaptação, As Aventuras de Tintin. Eu achei muito interessante o jeito que eles abordaram, mas nada melhor do que você pegar um clássico. Achei pertinente a editora pegar esse estilo de traços e trazê-lo para o Brasil. Para quem gosta do gênero é uma boa pedida, sem contar que o livro tem diversos pontos históricos e curiosidades. Aqui é como pode observar, conforme vai acontecendo a ativa, tem alguns numerozinhos, algumas citações que eles são colocados no rodapé da página. Essas informações são extremamente importantes, porque além de mostrar uma história do que está acontecendo na aventura da viadora January Jones, também está pegando os pontos principais que aconteceram naquela época. Em suma, eu achei isso muito bacana, muito válido, deixa a HQ um luxo e vale muito a pena ler. Bom, então pessoal, espero que vocês tenham gostado da resenha de January Jones, Corrida contra a Morte, publicada pela editora AVEC. Inclusive, tem resenha no nosso site, vou deixar o link para vocês conhecerem. Vou deixar também o site de Irmãos Livreiros, graças nas redes sociais, curta, compartilha, dê um like e continue seguindo o nosso canal, pois tem sempre novas vídeos sendo postados. É isso aí pessoal, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.